Gente, ó, a gente vai fazer o seguinte, essa aula aqui, pelo que eu percebi do conteúdo, ele é meio que uma retomada daquele conceito que a gente teve numa aula do segundo bimestre, falando sobre os elementos de composição, tá? Hoje a gente vai pegar assim um pouco mais simples, mas como vocês já têm uma base, talvez vocês se relembrem, né, se lembrem do conteúdo, ou então a gente vai aprender agora, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai focar em temas como equilíbrio, por exemplo. Pra gente ter equilíbrio, a gente tem que falar de simetria que a gente falou na aula passada, né? Então, na aula passada a gente falou de simetria e falou de assimetria. A gente até viu essa imagem aqui, ó, que tá na página 14 do livro de vocês, ó, que é uma imagem de um rosto assimétrico, e a gente falou que na composição artística, essa assimetria, ela traz pra gente um certo desconforto, né, quando a gente vai apreciar alguma obra de arte. Então, a gente tem que ter um ponto-chave como um componente aí básico, né, pra composição artística, que é o equilíbrio, né? Os elementos visuais, eles têm que ser equilibrados, eles têm que ter uma harmonia, né, se for ponto, linha, forma, cores, eles têm que ser harmonicamente equilibrados. Então, a gente precisa observar, por exemplo, aquilo que seria colocado dentro de uma obra como um eixo, pra que você possa, através desse eixo, ter uma visão simétrica e assimétrica dessa composição. Então, aqui na página 16, ó, os tipos de equilíbrio mais básicos que a gente tem, justamente são a simetria e a assimetria. Então, a gente viu sobre simetria na aula passada, e a gente identificou que esses elementos, eles devem ter ali uma perspectiva imaginária central. Você vai ter que ter noção de simetria. Não é necessário você colocar ali uma linha, ou colocar ali uma divisória, né, na sua página, na sua folha, na sua tela, pra que você possa criar ali uma dimensão simétrica. Você pode criar uma simetria vertical, horizontal, diagonal, tanto faz, desde que você consiga visualizar esse equilíbrio. E a partir daí, você passa a espelhar o lado oposto, né? Então, isso vai trazer pra pessoa que tá admirando a sua peça, a sua composição, uma sensação de uniformidade, de solidez, de estabilidade. Isso é muito importante, né? Aquilo que não é simétrico numa composição artística, traz esse sentimento, né, de tormento, né? Traz esse sentimento de estranheza, né? Então, aquilo que é assimétrico, né, ele vai ocorrer em relação do ponto do olhar do observador. Ou seja, você, quando você estiver compondo, né, a sua tela, a sua pintura, a sua obra, você precisa se colocar no olhar do observador. E então, a partir do momento que você, como observador, você encontra desequilíbrio nos elementos, você acaba percebendo ali que eles não são idênticos. E então, pra você poder encontrar um ponto de equilíbrio entre um quadro, entre um lado e o outro, os lados opostos, você precisa ir fazendo pequenos balanceamentos, né? Então, a gente vai poder utilizar de alguns recursos pra compor esses balanceamentos. eu vou pedir pra Isabela pegar pra mim aquele desenho que você fez do rosto da menina que você me deu de presente, que ela tem um olho verde, um olho azul, pronto. Ela viu eu explicando pra vocês, né, ela tá aqui assistindo a aula junto com vocês, entendeu? Ela viu eu explicando a aula pra vocês na semana passada, ou retrasada, no caso, né? E aí, ela acabou fazendo um desenho. E eu pedi pra ela, pra eu guardar esse desenho, pra mostrar pra vocês que ela se baseou no exercício da página 15 do livro de vocês, né? Não precisa tirar do plástico, não. Eu mostro assim mesmo. Não, não precisa. Eu quero! Mas, rapaz... Eu mostro no final da aula, né? Ela se baseou no questão... Foi meio torto. É, ela se baseou no critério de simetria, né? É claro que ela já percebeu, né, as assimetrias, ela já percebeu os desequilíbrios, né, da forma. Mas, ela começou a contrabalancear aqui alguma coisa, né? Ela começou a perceber aqui um lado, ela aumentou um pouco de um lado, do outro, diminuiu um pouco do outro do lado. E ela começou a organizar aí uma conferência de movimento, certo? Então, esse equilíbrio, ele vai acontecer a partir do olho do observador, certo? Então, às vezes, enquanto você estiver compondo algo, você tem que ter uma visão de observador e não somente de compositor. É muito importante você ter uma segunda visão. No caso da arte, ela ajuda a gente também a pensar até mesmo nas condições da nossa vida. A gente não pode olhar a nossa vida do ponto de vista simplesmente do que eu quero, do que eu acho, do que eu detenho como verdade, como justiça própria. Mas eu também tenho que me colocar no lugar do outro, né? Pra eu poder me enxergar de uma maneira diferente e corrigir as assimetrias, né? Corrigir os desequilíbrios. Então, isso é basicamente uma organização mental que a gente tem e traz isso pra arte. Mas isso a gente também pode levar pro nosso dia a dia. Vai mostrar? Vou mostrar já, já. Deixa aqui, calma aí, tenha calma. Não, pode segurar aí, não vou perder nada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Que a gente vai poder identificar a respeito de simetria e assimetria, né? Então, a gente tem aqui as duas telas que são de Alfredo Volpi, né? Um artista muito famoso. E aqui, essa peça, essa primeira peça que você tá vendo que o fundo azul, ela não tem título, né? Essa segunda peça aqui que parece um monte de janelinhas, né? A gente tem aqui a obra chamada Fachada do Hotel de Iguape, né? Aqui vocês poderiam me dizer, por exemplo, nesse exercício. Qual dessas duas telas aqui você teria exemplo de simetria? E qual você teria exemplo de assimetria, por exemplo? Alguém quer arriscar aqui um chute? Não? Ninguém? Eu acho que a primeira. A primeira, a azul, essa azul, ela é exemplo de quê pra você? De simetria ou assimetria? Eu acho que ele é de simetria. Simetria? Por quê? Eu acho que ele é de simetria. Porque dá pra ver que o negócio não tá no meio. Eu também acho que ele é de simetria porque tá meio torta. E essa estira branca, a da direita, acho que é um pouquinho mais larga que a da esquerda. Que coisa feia! Por exemplo, se você... Como é que você poderia imaginar, por exemplo? Suponhamos que você pudesse tirar esse quadro e você pudesse dobrar como uma folha de papel. Centralizado, né? Fazendo ali uma dobra bem verticalizada ali. Você acha qual das duas que você vai realmente ver que os traços eles vão se sobrepor? Vão se colocar bem um em cima do outro? Com certeza, sem dúvida alguma, você vai ver esse aqui, ó. A fachada aqui do hotel, ele vai ter ali uma sobreposição mais igual. Em que sentido? Se você coloca essas duas janelas na mesma altura dessas duas aqui, da janela e da porta, tem uma certa simetria. Agora, a simetria mesmo que tem aqui, ela é horizontalizada, né? Onde você vai ver aqui a portinha, você vai ver as três janelinhas, né? A diferença é que aqui em cima você vai ter, como dizer assim, um acabamento, né? Da fachada do hotel. Aqui é a parte superior, né? O andar superior do hotel. Aqui é a parte inferior. Agora, já aqui, por mais que pareça que é simétrico, essas duas linhas brancas aqui, elas deixam você com um aspecto um pouco de desconfortável, assim. Você não consegue enxergar essas duas fitas brancas aqui se abraçando. Mesmo porque aqui também, ó, tem um espaço muito maior do que esse aqui, ó, entre as duas faixas brancas, né? Então, você consegue perceber que a simetria é muito, assim, muito, como eu posso dizer, ela é muito, assim, pequena, né? Ela é muito, assim, tênue. Você não consegue perceber se não analisar bem direitinho. Mas quem tem aquele olhar simétrico já se incomodou com esse lado aqui sendo um pouco maior do que esse, né? Já aqui nesse quadro você não encontra muito isso. Então, a gente consegue perceber o equilíbrio e o desequilíbrio nessas duas telas, né? Então, o equilíbrio, ele é necessário porque você pode encontrar ali diversos fatores visuais a ponto de você poder corrigir, a ponto de você poder trazer peso, força visual dos elementos dentro de uma composição. Então, o que é um peso visual ou, então, força visual? O que é isso? É a quantidade relativa à atração, importância, ênfase de algum elemento dentro de uma composição como um todo. Aí vai tamanho, formato, luminosidade, cor, textura. Tudo isso são fatores que vão afetar o peso visual. Algo que vai trazer realmente uma sensação de conforto ou desconforto na peça que você está compondo. Então, aqui a gente tem algumas orientações, ó. Orientação e localização do elemento dentro de um plano. É isso que aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa é a orientação e a localização de um elemento no plano. Aqui ele está muito mais afastado dessa haste da esquerda e muito mais aproximado dessa haste da direita. Isso causa um certo, né, incômodo. A linha de visão, a linha da pessoa que está observando, o tamanho e o formato do elemento. Se o elemento, ele é uma figura de fundo, se ele é uma figura que está à frente. Se você vai ter as cores, que a gente chama de matizes, né, contrabalanceando uma com a outra. Vermelho, azul e vermelho. A luminosidade da cor, a escura para a clara. A saturação, né, se é um vermelho puro, se é um vermelho claro, se é um vermelho misturado com branco, se é um vermelho misturado com preto. A temperatura, se a cor é quente, se a cor é fria, né. Por exemplo, as cores quentes, vermelho, laranja, amarelo, as cores frias, azul, um tom arrocheado, verde, né. A textura, a densidade, né, a quantidade de elementos que tem naquela área e o agrupamento desses elementos, o isolamento desses elementos. A gente também pode observar, se a gente pode comparar, né, algumas dimensões, alguns elementos que possuem a mesma cor dentro da composição. E aqui a gente vai observar isso, ó. Aqui, a gente tem uma paleta de cores, né, onde a gente vai observar essa harmonia, né, vamos colocar assim. Uma forma grande, mais pesada, em comparação com uma pequena da mesma cor. Isso aqui pode trazer um certo desconforto, né, por conta da simetria. O preto, geralmente, numa peça, ele vai pesar muito mais do que o branco, né, na perspectiva ocular. Os padrões e texturas, né, você pode ter uma textura lisa ou uma textura toda trabalhada em linhas paralelas, por exemplo, né. Isso aqui também pode causar alguma estranheza, se não for colocado de maneira assimétrica ou simétrica. A gente tem os tons foscos, né, que eles vão proporcionar pouco peso, né, porque os tons brilhantes, eles têm um peso maior, ou seja, destaca mais, né, quando você vai observar. E aqui a gente tem as cores calmas, as cores frias, né, que elas vão trazer aí um estímulo, né, pra você continuar absorvendo ali, observando a imagem. É claro que o vermelho, ele tá colocado aqui de uma maneira mais fosca, mas geralmente ele é sobreposto, né, pra você tirar um pouco do choque que a cor vibrante ela traz, você coloca um tom pastel mais do lado, né, pra você poder contrabalancear. E essas dicas que a gente tá vendo aqui no livro, elas também são atribuídas pra questão de moda, sabia? A forma como a pessoa vai se vestir, né, não sei se você já reparou isso, mas por exemplo, nós que somos gordinhos, né, eu que sou gordinha, né, na verdade, né. Quem disse que tá gordinha? Eu tô falando, a gordinha aqui sou eu. Você é fofinha, você não é gordura? Eu sou fofinha mesmo, bem fofinha, né, a gente é ensinado, por exemplo, a não utilizar roupas com linhas horizontais, né, por quê? Porque isso vai dar uma sensação visual, né, um peso visual de largura, né, então a gente não, nós que somos assim, né, fofinhas, como diz a minha filha, né, a gente tem que usar roupas de coloração única ou linhas verticais, né, pra gente ter a, ou passar um pouco a sensação de que o peso tá amenizado, né, que a gente tem ali uma, uma harmonia no nosso corpo, nem o meu quadril é grande demais, né, nem o meu busto é grande demais, então isso também é utilizado na questão de moda. O que é quadril, mamãe? Quadril é essa parte aqui, essa parte aqui é quadril, certo? Indo agora pra página 18 pra gente encerrar, a gente vai se lembrar aí do ritmo e movimento, né, das imagens, isso aqui a gente já teve aula, tem aula no canal também, né, que a gente teve, se não me engano, é conteúdo do segundo trimestre, isso aqui, onde a gente falou sobre repetição, né, na imagem. A repetição é quando você vai criar linhas, formas, cores, texturas, de uma maneira que ela vai se repetir, né, basicamente um tabuleiro de xadrez, ele é uma repetição das cores preto, branco, preto, branco, preto, branco e assim, né, sequencialmente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de uma cordinha, que ela sempre vai fazer o quê? O movimento ondulado em cima, embaixo, em cima, embaixo, trazendo uma certa espessura de distância entre os cumes, né, dessas voltinhas. Então, essa é a repetição, né? Então, o ritmo que existe naturalmente, por exemplo, no rio que corre, ele também vai ter na pintura, na composição que você faz. Mediante o quê? Mediante uma composição que ela vai utilizar repetição, alternância e a progressão. Então, aqui na repetição, basta que um elemento seja repetido várias vezes num próprio desenho, num quadro ou numa composição qualquer. A alternância é quando você vai meio que sobrepor, alternar, você vai dispor de uma maneira diferente esses elementos. E como que isso acontece? Aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, perceba, a gente tem a repetição, mas a gente tem a alternância. Se fosse repetição apenas, a gente teria todas essas organizações azul, laranja, azul, voltadas sempre na diagonal do lado esquerdo pro lado direito, né, de baixo pra cima. Aqui não. A gente tem uma diagonal do esquerdo pro direito, de baixo pra cima. Aqui a gente já tem outra diagonal, né, de alto a baixo, né, de uma esquerda pra direita. E assim vai mudando, vai formando uma espécie de um M. Você muda as direções. Então, isso está alternando. Aqui a mesma coisa, ó. Se a gente fosse deixar repetição, todas as linhas diagonais deveriam estar na mesma posição, sequencialmente paralelas. Aqui não. A gente tem uma linha diagonal, né, numa direção, outra linha diagonal numa outra direção, outra linha diagonal na mesma direção da primeira, outra linha diagonal na mesma direção da segunda. Então, isso aqui está alternando. O que que é alternar? É mudar, né? Então, você coloca uma da esquerda pra direita, outra da direita pra esquerda. Então, você está alternando. Então, as formas são diferentes. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a questão aí da progressão. A progressão, ela é tanto crescente como decrescente, né? É um tipo de movimento que vai dar um fluxo de ideia, um suco de visão, né, de sequência. Mas, geralmente, elas vão começar a dar mais fina pra mais grossa ou dar mais grossa pra mais fina. Então, aqui a gente tem um exemplo de raízes, né, de plantas. Por que isso acontece? É pra questão da arte. São pontos de visão, de análise, pra gente poder compor uma peça artística, entendeu? Uma pintura, um desenho, por exemplo. Olha esse aqui, ó. A gente tem bolinhas, né, esferas bem pequenininhas aqui. E elas vão crescendo quanto mais elas se dirigem para a ponta, né? E assim elas formam uma figura única. Então, a gente chama isso aqui de progressão. Parece que é tipo um espelho. É. Aqui, no caso, a gente tem uma figura simétrica. As duas têm a mesma posição, né? Claro, de maneiras alternadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo as peças crescerem da menor pra maior. Então, esses três pontos aqui são muito importantes. A repetição, que ela vai manter as ideias sempre iguais, né? Apenas mudando, né? Duas ou três ou quatro linhas, né? Cores e tudo mais. A alternância, que ela vai mudar de direção e até mesmo de elementos. Mas sempre fazendo uma situação simétrica pra não trazer desconforto àquele que vai apreciar a obra. E a progressão, que ela vai começar do menor pro maior, né? Dando pra você aí uma ideia de crescimento, até de diminuição. Depende do ponto de vista de quem está observando. Mãe, dá pra usar massinha pra artes? Claro que dá. Dá demais. Tipo o que eu tô fazendo agora. Sim. Eu vou mostrar pra vocês aqui a tela que a Ana fez. Música Música